É, eu acho que em meus sonhos eu poderia sonhar uma coisa assim tão maravilhosa como está acontecendo na minha vida. Como eu falhei aqui um pouco antes, ela entrou na minha vida num momento que talvez seja o pior momento da minha vida. E me ergueu, me colocou lá em cima, lá no topo. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda pra conquistar. O que eu quero te dizer agora é que eu te amo. Salma! 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 Tenho você por perto Nunca me senti tão completo Nunca me senti tão seguro Perco o medo do fim do mundo Tenho você por perto Me sento caminhando certo Eu me medite tantos aceitos Não errei em ti Não é fácil viver uma vida a dois São renúncias, conflitos, debates e momento Mas vale a pena, obviamente, quando a gente encontra a pessoa certa Desculpe da senhora Acabaram-se, acabaram-se, acabaram-se Acabaram-se, acabaram-se, acabaram-se Quando mais venda eu rela rola Uma garb tricky Não me ajuda a segurar Essa developing zona É cumprimento eu sem Essa época estava de você Tá de посмотрé Tudo que nem quer Bчно, forte de mim Bring the beat in